Você é uma pessoa diurna ou noturna? O que que dita isso? Dá pra mudar? Que tipo de pessoas são mais diurnas? E como que são as pessoas noturnas? E o que que acontece com quem acorda fora do seu horário biológico? Essa pergunta inicial pode parecer só um gancho pra você saber do que que o vídeo trata e ficar mais por aqui, mas é uma pergunta que eu juro que é bem mais autobiográfica do que parece, e a minha resposta saiu da maternidade tem quase dois anos. Pelo menos desde a minha adolescência eu sempre tive muito sono pela manhã, o que inclusive me fez perder muitas aulas. E ao contrário de muita gente que acaba superando essa fase depois na fase adulta, eu só fui aproveitar melhor a fase onde eu sou mais produtivo, que é o fim da tarde e a noite, quando eu comecei a trabalhar por conta própria e podia usar esses horários. O que deu bastante certo até a gente ter um chefe que acorda às seis da manhã e que precisa de atenção imediata, muitas vezes com a fralda suja, independente da hora que você deitou ontem, ou melhor, hoje. Então eu já adianto um pouco da resposta. Tem pessoas mais diurnas ou mais noturnas, dá pra mudar um pouco e acordar fora do seu horário e isso pode tornar a sua vida tanto mais fácil quanto bem mais difícil. Ah, e antes de começar essa conversa por aqui, tem um recado de quem apoia esse nosso vídeo. O meu DNA tá de volta por aqui e com duas novidades. A primeira novidade é o teste perfil, que usa a técnica PRS e dá o seu perfil genético pra várias características que têm influência hereditária, como os seus marcadores genéticos de altura, predisposição ao consumo, de salada e vegetais, tabagismo, calvície feminina e masculina e olha só, duração do sono. Aí logo mais saem resultados também sobre insônia, ronco, irritabilidade e outros. A segunda novidade é que agora o meu DNA é uma assinatura. Então agora você recebe os relatórios de origens, que analisa a sua ancestralidade, de saúde, que identifica a sua predisposição a cânceres e outras doenças genéticas e um novo resultado de perfil toda semana. Se você já fez o teste meu DNA Premium ou saúde, é só escolher a assinatura, que com o nosso cupom SONODOATILA custa menos de 20 reais por mês e você já vai ter acesso a esses resultados na hora. E se você não fez, aproveita porque a taxa de adesão pra fazer o teste com o sequenciamento de DNA mais completo do país, mais a assinatura que te entrega os resultados de saúde e origens, além do perfil genético, tem um preço menor do que antes. Link na descrição. Agora voltando ao sono, as duas coisas podem variar entre as pessoas. O quanto de sono nós precisamos e quando nós precisamos desse sono. Humanos, com o nosso tamanho de corpo e de cérebro, ainda dormimos proporcionalmente menos do que os nossos parentes primatas. Mas focando na segunda parte pra esse vídeo aqui, que é o quando precisamos de sono, essa preferência de horário é chamada de cronótipo, algo como o seu tipo cronológico, que corresponde mais ao nosso ciclo do ritmo circadiano. Quem tem um cronótipo matutino, como é o caso da Paloma e do nosso filho, pelo menos por enquanto, prefere dormir mais cedo e acordar mais cedo. Enquanto eu escrevia esse vídeo aqui de madrugada, os dois já estavam dormindo desde as oito e pouco da noite. Já quem tem um cronótipo mais vespertino, prefere dormir mais tarde, algo como depois da meia-noite, e acordar mais tarde também, ou pelo menos tento, né? Em alguns casos mais extremos, que acontecem em menos de 10% da população, tem pessoas que preferem dormir ou de madrugada mesmo, ou até quando o sol já tá nascendo, bem mais pra frente. Essa variedade de preferências acontece tanto no nível populacional, entre as pessoas, quanto individual, ao longo da nossa vida. A nossa preferência de sono muda conforme a gente envelhece. Mais especificamente, os homens tendem a ser mais tardios, e todo mundo passa por uma fase mais tardia durante a adolescência. É mais comum as crianças serem mais matutinas, e esse cronótipo se torna mais tardio na adolescência, e depois tende a voltar a ser matutino de novo, entre adultos e ainda mais nos idosos. Ao mesmo tempo em que nós ficamos mais matutinos. Conforme envelhecemos, a necessidade de sono também curta, e nós passamos a dormir menos horas. Quanto à adolescência, não são poucos os trabalhos que mostram que os adolescentes aprendem melhor, aprendem mais, rendem mais, e têm mais qualidade de vida e saúde física e mental se as aulas começarem depois das oito e meia da manhã. A Academia Americana de Pediatria recomenda isso, e o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos também recomenda isso. Mas voltando ao sono de novo, ou a falta dele, O que determina quando a gente precisa do sono, se a gente é mais matutino ou mais tardio, é em parte o nosso ambiente e o nosso comportamento, mas também tem muito aí da nossa genética. A comparação entre gêmeos idênticos e não idênticos traz a noção de que entre 20% e 40% da variação de quando a gente prefere dormir é genética. E temos algumas hipóteses de por que a gente tem uma variação de nascença de cronótipo. A mais simples delas é que essa calha de ser mais uma das características que nós temos que seguem uma distribuição normal, que a gente já explicou lá no vídeo de meritocracia, como é o caso da nossa altura, do peso, da cor de cabelo e outras características. Outra hipótese mais popular supõe que, com mais pessoas mais ativas em diferentes horários, nós temos olhos atentos para predadores e para inimigos o tempo todo desde quando nós vivíamos em bandos menores. E tem um estudo bem legal que acompanhou, de fato, um grupo de caçadores-coletores da Tanzânia, que são os Hadza, por 20 dias, onde eles só viram 18 minutos no total onde todo mundo estava dormindo ao mesmo tempo. A absoluta maior parte do tempo tinha, pelo menos uma pessoa, se não várias, acordada enquanto os outros dormiam. Daí a vantagem de ter um grupo, inclusive, com idades e com cronótipos variados. Sempre vai ter alguém de sentinela marcando o que está acontecendo. Mesmo com essa preferência genética variável assim, os nossos hábitos também podem ter uma grande influência e, inclusive, um grande conflito com o nosso cronótipo. Tanto que moradores de regiões rurais tendem a ter um cronótipo mais matutino, o que é um fenômeno que embrulha tanto a influência do ambiente no nosso sono como isso é o fruto da nossa cultura moderna. Enquanto as pessoas precisam acordar cedo para atender o campo e seguem um ritmo mais natural ou mais dependente da natureza, a nossa tendência é dormir e acordar mais cedo. O mesmo que vem acontecendo comigo agora que eu divido a cama com um serzinho que ainda segue muito mais o seu ritmo natural e o ciclo de claro e escuro do dia. Essa provavelmente era a tendência que a gente seguia até antes de nós termos luzes artificiais que estenderam a duração do nosso dia. Com mais luzes e agora com mais telas na nossa cara, a gente passa a ficar ativo até cada vez mais tarde da noite, o que cria a oportunidade dos cronótipos tardios dormirem ainda mais tarde e terem ainda mais conflito com o resto da sociedade que combinou de trabalhar junta de manhãzinha e ainda acha ruim com quem precisa acordar mais tarde. Esse é o tal do jet lag social, que é quando o nosso horário interno não bate com o fuso horário que a sociedade estabeleceu que nós precisamos funcionar e a gente acaba ficando com o sono, a saúde, a produtividade e a atenção prejudicados com isso. O que deve contribuir para esse estereótipo negativo que se cria ao redor de quem dorme até mais tarde. Afinal, como diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, quem acorda cedo e se esforça mais se daria melhor. Ou seja, já vem embutido aí o julgamento de que se você não acorda cedo é porque você não vai se esforçar e não vai conseguir nada de bom na sua vida. Sendo que o problema não é ter um cronótipo mais tardio. Quem tem um cronótipo vespertino não tem um problema de sono. Tem só uma preferência por dormir e acordar mais tarde. Essa preferência se torna um problema de sono quando a rotina que nós precisamos cumprir não acomoda essa hora de dormir. como ter que acordar cedo para ir para a escola ou para o trabalho quando o seu melhor horário para esse tipo de esforço seria, sei lá, no começo da tarde ou até de noite. É a necessidade de cumprir horários que não se encaixam associada à perda de sono por causa das luzes e de hábitos que atrasam a hora em que a gente começou a dormir que gera essa falta de sono que complica muito mais a nossa vida principalmente a vida de quem tem um cronótipo mais tardio. Se o seu ritmo não bate com a sua rotina principalmente se você sofre do mesmo mal que eu tentando conciliar um cronótipo mais tardio com uma rotina que começa muito mais cedo do que você gostaria tem algumas coisas que dá para fazer para pelo menos tentar aliviar isso. Uma delas é tentar adiantar ou pelo menos controlar um pouco essa tendência tardia do sono. Acabar com muitas luzes acesas durante a noite ou se expor menos a telas ou até mais cedo pelo menos é uma forma de ajudar o sono a aparecer antes. Quanto mais escuro de noite, melhor. E é melhor também se expor mais à luz logo cedo principalmente luz do dia o que é uma boa forma de sinalizar para o seu corpo que o dia já começou. Depois que eu passei a acordar com esse meu despertador rebento eu passei a ter muito mais sono mais cedo do que de costume. E quem já viu os easter eggs de vídeos passados aqui já conhece o estado em que eu fico agora quando eu gravo mais tarde o que antes era rotina para mim e passava numa boa. Olha, eu vou dizer que eu não conheço o símbolo melhor dessa discordância entre a fisiologia do sono e a nossa cultura do que o despertador que é basicamente uma tecnologia que foi feita para nos despertar antes do que seria o nosso despertar natural depois de dormir o suficiente para poder descansar. Precisar de um despertador como quase todo mundo precisa hoje em dia é muito simbólico de como a gente está lutando constantemente contra o nosso ciclo de sono. Idealmente, entender qual é o seu cronótipo e aceitar isso e conciliar os horários com a sua rotina é uma boa forma de aproveitar as horas onde você tem mais condições de produzir. Vale entender que Deus ajuda cronótipos matutinos que cedo madrugam. Cronótipos vespertinos que madrugam ficam assim com a linha enrolada não conseguem gravar e não vão estar produzindo na mesma hora que os cronótipos matutinos. Deviam estar fazendo isso em outra hora quando estão mais acordados. Não é o caso dessa pessoa que vos fala, inclusive. Se você quiser mais conversas como essa do conflito entre cultura, ciência e fisiologia e outros papos em geral aproveita e se inscreve aqui no canal assim você recebe os nossos próximos vídeos e o nosso mesa cast que é o Não Ficção Conversando de Ciência com Especialistas A gente se vê no próximo vídeo e pra quem quiser entender o que é um cupom SONODOATILA eu peço um segundo remix pro Denner do Atila Passando Mal e Bocejando aqui no final dos vídeos. Até a próxima. Tchau. Tchau.